Olá gente, muito boa tarde pra você. Estamos chegando quinta-feira pra mais aquele encontro gostoso, bom demais esse nosso momento juntinho. Você sabe, olha, hoje é dia 27, 28, 29, 30, 31. Lá foi o ano, lá se foi embora o ano de 2012 e a gente quer que você esteja sempre com a gente. É muito importante a sua participação dentro do nosso programa e a gente quer você usando o nosso Ligue Band 9711 1313 pra tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, tudo mais do que você quiser. E aliás, o que a gente quer é que você comece o ano bem. E ontem, lembra que a gente falou sobre a opinião dos outros, aquelas pessoas que não vivem e só prestam atenção no que os outros dizem delas? Aí muita gente me parou na rua falando, só, você sabe que pensando bem, eu ligo muito mesmo porque os outros acham que eu sou, que eu faço. Aí eu achei uma mensagem muito legal, que diz o seguinte, que a gente não precisa de 10 mandamentos para viver. Basta um mandamento só, sabe qual que é? Não interferir na vida dos outros. Então, separa, pegue para você aquilo que lhe pertence, aquilo que é seu, e tudo que lhe pertence é tudo que a vida exige de você, da sua vida e não dos outros. Então, se a gente levar no dia a dia esse único mandamento, cuidar da nossa vida, com certeza as coisas vão melhorar e muito. Para quem está em casa, para quem está aqui na TV, a gente cuidar da nossa vida. Bom, a gente tenta cuidar, né? E a gente também tenta te ajudar. Você sabe o seguinte, a gente está aí no verão, dia 21 entrou o verão, aquela época de calor, a gente com o pezão no chão, tem praia, tem piscina. Agora, tem problemas também. Um dos problemas do verão é micose de pele, micose de unha. Será que é verdade que nessa época aumenta mesmo a incidência de micose? É mais fácil a gente pegar micose? Bom, ela está aqui para nos alertar. Doutora Sandra Della Mônica, que é dermatologista. Obrigada, viu, Sandra? Imagina, obrigada. Parabéns aí pelo trabalho que a gente... Aliás, está mudando de endereço agora, né, doutora? Estou, estou mudando de endereço. Está indo aqui em São José dos Campos? Em São José, estou indo lá para a Praça das Antilhas, na Vila Rubi. Eu digo parabéns pelo trabalho, porque quem trata com a doutora Sandra sabe o que eu estou falando, né, da tamanha capacidade dela. Sandra, vamos trabalhar um pouquinho. Essa pergunta que eu fiz, mito ou verdade que no verão a gente consegue ou tem mais probabilidade de contrair uma micose? Tem mais probabilidade por alguns fatores. Primeiro que você anda muito descalço e frequenta locais contaminados, facilmente contamináveis, que são praias, as piscinas e locais onde, por exemplo, praças, onde existem gatos, cachorros e as pessoas andam descalço. E isso facilita a micose. Outro fator é a umidade. Quando você usa calçado fechado, por exemplo, no verão, e o seu pé transpira muito e o fungo gosta da umidade e da queratina. A queratina é a da nossa pele e a umidade pela transpiração. Então, ele aumenta a chance de crescimento. Então, essa coisa de sapatinho fechado no verão, que muitas vezes é moda, pode ser um crime. Pode ser um crime. Pra saúde da gente. Exatamente. Agora, a gente estava conversando, antes de colocar uma pessoa que está fazendo uma pergunta, quais manchas, né, que podem indicar uma micose? Porque muitas vezes a gente acha que é uma manchazinha de uma batida, uma manchazinha de pele comum. Quando saber se é micose ou não? O que mais dá confusão, que é muito frequente a gente entender no consultório, são essas manchas que aparecem no verão, quando a pessoa se expõe ao sol e está com a pele um pouco ressecada, ou ela tem uma rinite, uma bronquite, ela tem facilidade de fazer algumas manchas mais claras e mais espessadas, mais grossas, mas que são manchas suaves e que não tem prurido, não tem coceira. Isto não é micose, isto chama eczemátide e o fato de as pessoas começarem a aplicar medicamentos de micose nessas manchas, pode agravar o problema. A micose, ela tem uma característica, normalmente, de uma borda bem nítida e um pouquinho inflamada. Ela tem um centro mais clarinho e ela tem uma borda, ela faz um desenho. Quer dizer, é mais marcada a bordinha. Nada, tanto que tem aquele conceito popular de passar caneta, o que absolutamente não funciona, não. Então, a marca da micose, a manchinha da micose, ela é mais suja, ela tem um aspecto mais feio do que essa mancha de verão. Ok, então, bom, a gente vai falar bastante sobre isso, vamos atender uma pessoa que está na linha? Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, você está falando de que cidade? Eu estou falando aqui de São José dos Campos mesmo. Qual o seu nome? Jairo, tudo bem, Salaia? Tudo bom, diga lá, Jairo. Eu queria perguntar, doutora, eu estou com o peito todo de bolinha e eu ando muito com gravata, que a empresa que eu trabalho exige muito que eu uso a gravata. Então, se isso daí é uma micose do verão ou não, porque está pegando até o antebraço também. Mas como é que são essas bolinhas para a doutora? Bolinhas brancas, parecem igual fossem espinhas, mas não são espinhas, é uma alergia bem vermelha mesmo, né? Vermelha e branqueada. Mas ela tem alguma coisa dentro? É como se fosse uma espinhinha? É, quase como se fosse uma espinha, só que não seria uma espinha, né? Sim. Porque ela pega toda a região do pescoço, pega a gravata e também está pegando os dois antebraços. Tá, é uma orientação, né? Porque micose precisa haver, né? Provavelmente não é uma micose, talvez seja ou uma miliária, que é aquele problema do verão que bebê tem, de glândula sudorípara que transpira muito. Ou pode ser o que a gente chama de queratose pilar, que é um espessamento da pele. Mas micose não tem essa característica de bolinhas no pescoço, provavelmente não é uma micose. A orientação é procurar um dermatologista. Procurar um dermatologista, exatamente. Exatamente, porque a gente, é aquela coisa, a gente acha que a gente é médico, aí acaba piorando o problema e a coisa se agravando. Então procura uma orientação de um profissional para você poder curar e saber realmente o que está acontecendo com a sua saúde. Porque quando a gente fala de problema de pele, todo mundo fala, ah, é coisa simples, mas não é tão simples não e vocês vão ver daqui a pouquinho. Antes a gente vai conferir as notícias da redação. Estou aprendendo aqui muito com a doutora Sandra falando da bolinha e da gravata do nosso amigo. Bom, feriado, né, como a gente acabou de falar, sol, calor, a combinação perfeita para aproveitar as praias em todo o Brasil. Mas, preste atenção, é um assunto que eu vou tocar daqui a pouquinho com a doutora Sandra também. No litoral paulista, no nosso litoral, bandeira vermelha de alerta. Mais de 40 praias estão impróprias para banho, colocando em risco a saúde aí de milhares de pessoas. A qualidade da água é pior na região da Baixada Santista. Vamos ver a reportagem de Antônio Petra. Sol, céu de brigadeiro, temperatura acima dos 40 graus e um mar inteiro para se refrescar. Quem é que resiste? Uma delícia, propício para o dia de Natal. Mas antes de mergulhar de cabeça nesse convite sedutor, é preciso ter cuidado com a qualidade da água. Aqui no litoral paulista, por exemplo, hoje, são 43 praias impróprias para o banho. A medição foi feita pela CETESB entre os dias 16 e 18 de dezembro. E a situação promete ficar ainda pior durante as festas do final do ano. Praia Grande tem uma população de 290 mil habitantes, mas recebe durante o verão quase um milhão e meio de turistas. Das 12 praias, 11 estão impróprias. Estou preocupada porque eu vi que a água está imprópria. Mas como a gente veio, né? Estamos entrando. A ceia de Natal muitas vezes termina na areia. Só que muito desse lixo fica por lá mesmo. É um absurdo você vir na praia, é propaganda, você passa, o pessoal dá o saquinho de lixo, mas é mais gostoso jogar na areia. Tem muito disso ainda. É, tem muito disso. A praia é considerada imprópria quando a quantidade de bactérias de origem fecal é superior a 400 micro-organismos por cada 100 mililitros de água. Eles são responsáveis pela transmissão de doenças como gastroenterite, hepatite A, cólera e febre tifoide. E causam diarreia, vômitos e febre. O fato da praia estar imprópria não significa que todas as pessoas que se banham nela irão contrair algum tipo de doença. Depende das condições imunológicas e da exposição de cada um. Uma coisa é certa, começar a mudar esse cenário depende do comportamento de cada um de nós. A população, né, ela tem que ser orientada, educada, justamente para ser responsável por esse lixo, né? Porque, devido às ocorrências de chuva, esse lixo retorna para o mar, entendeu? Isso aí influi na balda e habilidade das praias. Gente, a gente sabe que, assim, é uma delícia você tomar um banho de mar, né? Você viaja horas, quer chegar lá e tomar, cair no mar. Mas se tem bandeirinha vermelha, eu estava comentando com a doutora Sandra, a mesma coisa que você entrar numa banheira cheia de cocô pulverizado, cocô em pó. É isso que você vai fazer. Você vai entrar numa banheira cheia de cocô em pó e aí fica doente. Não pode fazer isso daí, não. Ah, que coisa esquisita, Pedro Mariano. Bom, e neste ano, a presidente Dilma Rousseff ampliou... Ai, presidente. Ampliou o tradicional indulto de Natal para presos condenados a penas curtas. Agora, mais mulheres ganharão liberdade. A reportagem é de Caio Messina. Cerca de 5 mil presos terão as penas perdoadas e serão soltos em 2013. É o indulto natalino, que já foi assinado pela presidente Dilma. Ao contrário das saídas temporárias de datas comemorativas, o indulto é permanente. Os detentos saem e não precisam voltar. Mas há regras. Quem foi condenado por crimes hediondos, como assassinato e sequestro, por exemplo, não é beneficiado. Somente presos sujeitos a penas baixas e que tenham cumprido um terço do tempo de cadeia tem direito ao perdão. Como, dependendo do caso, até condenados por roubo e furto podem sair, todas as liberações precisam ser analisadas individualmente por um juiz. E bom comportamento dentro da prisão é fundamental. Ou seja, não podem ter cometido nenhuma falta de natureza grave ou média nos últimos seis meses. O indulto deste ano tem uma novidade. Inclui um grupo que não para de crescer nas penitenciárias. As mulheres, o número de detentas triplicou nos últimos dez anos. Hoje, elas são quase 8% da população carcerária brasileira. O indulto vai ser concedido apenas para as mulheres que tenham cumprido ao menos um quarto da pena por crimes não violentos. O benefício valerá se a detenta for deficiente ou tiver filhos com menos de 18 anos. Para o governo, o aumento no número de mulheres nas prisões preocupa. Esse aumento crescente, ele está bastante relacionado com o tráfico de drogas. Porque a maioria das mulheres presas são em decorrência de alguma participação no tráfico de drogas. Mas este criminalista afirma, em alguns casos, o perdão dos crimes pode provocar a sensação de impunidade. É uma política criminal que vai, obviamente, reduzir, vai aumentar o número de vagas, mas não pode servir como paliativo de deixar construir presídios. Exatamente, né? O investimento tem que ser em presídio, não em indulto. Quantos crimes a gente sabe que são cometidos fora de pessoas que estão em indulto, né? Eu, praticamente, eu, particularmente, sou completamente contra esse tipo de benefício. Bom, vamos fazer uma paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Sandra de la Mônica, dermatologista, nos orientando aí sobre micose. A gente está na época do verão. Será que você está mais propenso a pegar uma micose? Fica aí que a gente volta já já. Gostaria também de mandar um abraço e um beijo para todo o município de São Bento, São Paulo Cair.